Com a mudança na rotina por causa da Covid, as instituições precisaram se reorganizar em todos os aspectos e assim também a realização de eventos, os cursos, a tecnologia passou a ser obrigatória para que o agro não parasse e a FAEG Jovem de Jatai já tem um cronograma de trabalho desenvolvido para ser realizado. E durante o ano existia uma série de eventos que tiveram que ser reformulados por conta da pandemia, como que aconteceu essa organização? Então, nós tivemos que nos organizar porque o normal era os eventos presenciais, que nós fazíamos todo ano, palestras, workshop e tal. E esse ano, por conta da pandemia, a gente teve que fazer um cronograma de lives, porque é o meio que todos estão usando, não só a FAEG Jovem de Jatai, mas as outras FAEG Jovens e outras pessoas também. Então, essas lives a gente organiza por temas. A última live que a gente fez foi sobre a comemoração do Dia Internacional do Agricultor Familiar. E as próximas lives que a gente está organizando terá temas como a mulher no campo, marketing no agro, que hoje está sendo muito utilizado. Então, é importante que as pessoas entendam como se pode fazer esse marketing do agro através de meios de canais digitais, como Instagram, YouTube. A gente vai ter uma palestra com uma mulher que é especialista em marketing digital no agro e outras palestras técnicas também. Com essa mudança também, as lives proporcionam aquela interação mais próxima com o público, né? Sim, nós fazemos as lives de... a gente consegue se comunicar com o público que está assistindo. A gente forma uma equipe durante a live. Geralmente, a gente faz o palestrante e algum membro da FAEG. E duas ou três pessoas ficam responsáveis por anotar as perguntas, as dúvidas do pessoal. E depois, no final ou durante a live, acontece essa interação para estar atendendo todo o público. E como está sendo essa aceitação? Está tendo pessoas participando bastante? Sim, as pessoas participam, né? Porque, querendo ou não, a gente sente falta dos eventos. E as lives e essa transmissão ao vivo pelo YouTube está sendo a única forma que a gente tem de estar chegando nas pessoas. E a única forma que as pessoas têm de estar se capacitando, de estar ouvindo palestras, de estar se aperfeiçoando através das redes sociais. Então, o pessoal procura bastante e cobram, não é isso? Você comentou sobre os eventos. Em Jataí ia ser sediado um evento, um grande evento, entre o Senar e o Sebrae, né? Qual que era esse evento? É o... ele se chama Bootcamp. O ano passado ele foi sediado em Goiânia. E esse ano ele seria sediado em Jataí. Porém, por conta da pandemia, né? Eles tiveram que reformular esse evento, que é um dos maiores eventos, né? Que é... Que é efetuado pelo Senar, o Sebrae, juntamente, parceria com a FAEG, né? Geral, não só a FAEG Jovem, mas a FAEG, a federação. E esse ano vai ser online, para estar todo mundo participando. Um evento de capacitação muito bom, por sinal. Quero agradecer, então, a sua participação, pelas informações. E volta mais aqui no Sucesso no Campo, para a gente fazer esse bate-papo. Certinho, muito obrigada.